Bom dia, meus amigos e minhas amigas de Momongape. Bom dia, cidadão de bem, mulher de bem do Vale do Momongape, Paraíba, Brasil. Bom dia, criança, bom dia. Antes de eu falar, eu quero de, eu encomendo a você de se inscrever aqui no meu canal, o meu Ricardo Criança Adulta. E eu encomendo a você, pai de família, cidadão de bem, se inscrever no atual canal, o Ricardo Criança aqui do YouTube, o canal antigo, o Ricardo Criança. E aqui no novo canal, o Beio Ricardo Criança Adulta. Então, gente, são esse meu comandamento, um comandar para se inscrever. Gente, bom dia. Então, dois mil e vinte e quatro, vou ser candidato a vereador aqui no Vale do Momongape, Paraíba, tá muito longe, se pensar, né? Eu te contar, quando eu me acordei, me vi na cama, me vi um baque na cama, misericórdia, de queda, de queda da cebola, eu levei. Desculpa aí a impressão, foi uma queda muito grande. gente, mas as coisas acontecem. Então, esse vídeo, tô fazendo um vídeo pra você, nasci no dia 12 de janeiro de 1993, aqui na cidade de Momongape, Paraíba, eu tenho vinte e oito anos de idade, sou uma criança adulta, sou um bebê adulto, sou o que? Nenas Crianças, sou tio de quatro crianças. Gente, eu quero fazer um pedido à namorada, uma namorada de chupa chupeta, então a mamadeira, ele não for de chupa chupeta, então a mamadeira, não quero não. Então, o meu juízo é de criança, a minha deficiência, então, gente, que você tá gostando desse vídeo, eu peço mais uma vez, encomendo a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o like para receber esse caçom no YouTube. Então, em 2024, eu vou ser candidato a vereador aqui do Vale do Momongape. Então, eu nasci em 1993, aqui na cidade de Momongape, Paraíba. Então, gente, sou uma pessoa solteiro, sou solteiro. Então, tem um vídeo aqui no YouTube, vocês vão rir de todo mundo. Caiu vídeo, Ricardo. Dia da chupa chupeta, você já viu já, é só você pesquisar aqui na internet e outro vídeo, Pai Fragado Tomando Mamadeira, é uma coisa linda. É, aqui no YouTube, só você pesquisar lá, bota lá, aí vocês vão ver. É sério, Ricardo, sério mesmo. O que eu tô falando é sério, pesquisa aqui no YouTube, Pai Fragado Tomando Mamadeira, aí vocês vão rir de todo mundo. Então, gente, eu peço mais uma vez, encomendo vocês se inscrever aqui no meu canal, o meu Ricardo Criança Adulta. É, graças a Deus, né, galera, não sou menino doido, não, porque, que já viu doido, doido, tem um canal aqui no YouTube. É, porque doido, doido, desculpa, doido é do Júnior Moreja, pessoa. Eu sou, eu sou usuário da FUNAD, paciente da FUNAD. Mandar, mandar um abraço também pros arquitetura da usina Montanegra, aqui, Momongape, mandar um abraço. Então, gente, a minha, então, 2024, você candidata a vereador, meu nome é C23222. Graças a Deus, sou muito inteligente, sou, sou muito inteligente. Manda um abraço pra ele, ano do SBT, Rondigo Fire, enfim. E eu encomendo a você que me, me segui na, na no meu Instagram, Obeio Ricardo Criança Duca. Eu encomendo a você. Então, gente, a vida, a vida é assim, né? A vida é extrema e idona. Por volta de ontem, aqui no Vale do Momongape, deu um estruvão, chega de estremecer o cabo da cara. Foi um estruvão, um estruvão grande. Gente, esses estruvão, esses raios, isso aí, isso aí não é nada, não. Isso aí é neve. Mas eu tenho as visões de Deus me dê, vai, 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 vai vim trovão de matar a gente do coração. Abalo. Então, gente, é... Esse canal aqui é o canal da família, esse canal aqui do YouTube, esse aqui é o canal do respeito. Do respeito à comunidade. Homem, mulher e bem. Isso aqui é de mãe, isso aqui, ó. Então, gente, se você se inscreveu, gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o nariz aqui. Eu tenho duas mães. Outra mãe é o nome dela, Ana Fata, do bairro do Plano Alto, aqui, irmão do Gato, e outra mãe, Maria Salete, mãe de sangue. Então, gente, meu WhatsApp, para amizade, meu WhatsApp, para amizade é o 88907941. Repetindo, devagar, 88907941. Esse aqui é meu WhatsApp. Meu telefone, irmão. É, telefone e WhatsApp, tudo junto. Não muda nada. Tá escuro? O quê? O quê? Não, é a carta álcool sobre mim, não. Álcool, cara. Ah, 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 ah. Ah, até a pia. Ah, 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 a pia? Ah, a minha filha, o pão, a sua ação é a minha cabeça, a sua ação é a minha cabeça, a sua ação é a minha cabeça, a sua ação é a minha cabeça. Então, gente, esse... Essa, essa senhora é a minha mãe, é a minha mãe. Então, gente, eu... Vou mostrar aqui pra vocês ver, cadê? Tá vendo isso aqui? Tá mamadeira, eu tomo suco, tamo neite. Eu tomo cocó, eu tô aqui, né, tá? Vocês tão vendo? A porta aqui... Buxi, 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 b Bucinho! 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 Ele tá triste ainda! Ele tá triste ainda! É um pouco bem... É... Olha o doutorzinho É gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal Tchau, xixi com Deus, até a próxima, de Deus quiser Porque ele quer, ele é fiel Obrigado Obrigado